Hoje eu vou falar sobre esses quatro lançamentos da Melu, que são quatro hidratantes faciais e você vai entender a diferença entre eles agora. Então fica aí, não perde nada. Vem, vem, vem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Gustavo Saber e aqui a gente fala sobre skincare, cuidados com a pele, autocuidado. Então se você gosta, já se inscreve para não perder nenhuma novidade como essa, que é, na verdade, uma linha completa com quatro hidratantes faciais da Melu, que tem um preço, gente, que eu não sei como eles conseguem chegar nesse preço, mas no vídeo de hoje que eu consultei, o preço médio de cada hidratante desses aqui, gente, é R$15,00 cada um. Eu acho um preço realmente super impressionante pela qualidade que ele entrega. E para você que está meio confuso aí na hora de escolher, eu vou explicar de uma vez por todas a diferença entre eles, que é o seguinte, quem quiser comprar, por sinal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, mas basicamente aqui, calma que está fora de ordem, aqui eles estão na ordem do mais leve, que é esse daqui, para o mais pesado, denso e hidratante, que é esse daqui, na minha opinião, tá? Então, se você está buscando um produto mais leve, esse daqui de melancia, ele é um gel totalmente transparente, como você pode ver aí na embalagem, e que é super refrescante, super gostoso de usar, porque esse tipo de produto, por ser em gel, ele, quando você passa, ele é meio geladinho, meio gostoso, tá? E, além disso, ele tem niacinamida e extrato de melancia, amamelis, pepino e aloe vera, que são ativos que também têm efeito calmante aí. Já esse da embalagem verdinha, gente, é o de kiwi, e ele é um gel creme. Então, ele não chega a ser totalmente transparente, mas ele é quase transparente. E quando você aplica, assim, já na primeira passada, ele fica transparente bem rápido, tá? E o legal, gente, de ser um produto transparente, é que é muito rápido e prático de aplicar, porque você não precisa ficar trabalhando muito nele ali até ele ficar transparente, principalmente aqui, sobrancelha, cabelo, que às vezes pega aqui no final, barba, enfim. E esse daqui, ele é o antioxidante, tem extrato de kiwi, tem oxiresveratrol e vitamina E. Então, pele muito oleosa, extremamente oleosa, esse daqui é o mais levinho da linha, tá? Esse daqui é aquele hidratante que você vai passar, você vai praticamente nem sentir que tem nada ali, entendeu? Ele já é rapidamente absorvido, refrescante, gostoso e prático de usar. Pele um pouco oleosa ou mista, daí essa opção aqui pode já ser um pouco mais interessante. Agora, se a sua pele tem momentos que ela fica seca, tem áreas que elas ficam ressecadas, aí você vai precisar dos dois que a gente vai falar agora. Começando pela versão laranja, que é essa versão de pêssego, tá? Aqui ele é hidratante, ele tem extrato de pêssego, depantenol e ácido hialurônico. Então, aqui é pra quem já busca um pouco mais de hidratação. Ele é um creme, ainda assim, ele é um creme super leve, eu acho que o foco da Melu não é uma pele ultra seca. Então, mesmo esse daqui que tem um pouco mais de hidratação, eu testando na minha pele, ainda senti ele um pouco confortável, entendeu? Agora, se você quer a versão mais hidratante de toda a linha, e eu acho que é um dos mais cheirosos também, é esse daqui, ó, da embalagem branca de coco, tá? Porque ele tem água de coco, leite de coco, fita esqualano e extrato de aloe vera, e é o mais denso, que tem aquela textura de creme mais tradicional mesmo. E, além de tudo, tem um cheiro de coco que é uma delícia. Então, ó, se você vai pelo cheiro, assim, eu acho que o cheiro desses dois aqui são os melhores. E essa daqui é uma combinação super legal também, porque, de repente, é legal você usar esse daqui de dia, antes do protetor solar, porque ele é mais levinho, gostoso, refrescante. E esse daqui, usar à noite pra dormir, né? Que daí você passa uma hidratação um pouco mais profunda ali, pra que você consiga dormir e selar todo o seu skincare que você fez antes, né? Como hidratação aí é um pouco mais legal. E o legal de você ter esses dois, ou outros dois, né? De acordo com a sua escolha, é que você consegue alternar também. Então, por exemplo, num dia que tá muito quente, úmido, vai pra uma versão em gel, mais refrescante, mais gostosa. O dia que tá mais frio, ou o tempo mais seco, dias e dias sem chover e tudo mais, aí pegar essa versão aqui, que é mais hidratante e mais nutritiva. De uma forma geral, gente, o que me deixou impressionado foi realmente o custo-benefício desse produto ser excelente. Quando eu vi que era 15 reais, eu não acreditei, eu comprei. Falei assim, isso não vai dar certo. Aí eu comecei a testar, falei, nossa, o cheiro até aqui é bom, né? Me lembrou, inclusive, até alguns produtos importados, da Glow Recipe, que também são super legais, que tem esse cheirinho de fruta também. E um acabamento também que me deixou impressionado. Claro que quando a gente fala aqui dos ativos todos, gente, e aí é uma opinião minha, eu não sei como o produto foi feito, tá? É só um palpite mesmo. Eu acho, acredito, que não vai ter uma quantidade, uma porcentagem, por exemplo, de niacinamida, ou de, sabe, dos ativos mais potentes aí, de ácido hialurônico e tudo mais, como você usar um sérum focado nisso, né? Então eu acredito, porque eu já fui em muitos eventos, a gente sabe que quando a indústria vai fazer as fórmulas e tudo, e ela vai pôr lá, ah, eu vou pôr ácido hialurônico nesse hidratante. Gente, tem ácido hialurônico de tudo quanto é tipo. Igual quando você vai comprar, sei lá, feijão no mercado. Não tem o feijão mais caro, o feijão mais barato, e é a mesma coisa, gente. Claro que a gente tá fazendo uma comparação bem assim, só pra gente entender melhor, mas quando a gente fala de ácido hialurônico, tem vários tipos. Tem o que penetra mais, o que penetra menos na pele. Tem produto que tem, às vezes, 3, 4 tipos de ácido hialurônico. Então, na minha opinião, não é como você comprar um sérum que seja focado na questão do ácido hialurônico. Um sérum que tenha niacinamida em uma quantidade maior, mas que, com certeza, pode contribuir pra deixar a pele com aparência mais saudável e, principalmente, hidratar de um jeito confortável por um preço super competitivo e com esse cheirinho gostoso que dá vontade de aplicar toda hora. E, apesar da embalagem ser pequenininha, na verdade, gente, vem 40 gramas aqui. Tem muito hidratante de pote que vem 50, 40 gramas, só que o pote é maior e tal, e dá a impressão que vem mais, né? Às vezes, você olha isso daqui, parece que é pequenininho, mas, na verdade, é a mesma quantidade que um pote de hidratante tradicional, como a gente vê de várias marcas aí na farmácia também. Então, na minha opinião, eu não compraria esse hidratante esperando os benefícios dos ativos, da potência dos ativos, entende o que eu tô falando? Pra isso, tem outros produtos aqui no canal, vou deixar a playlist aí ao longo do vídeo pra quem quiser assistir. Inclusive, ó, tem dois, tem um que eu acabei de gravar a resenha aqui, que é esse protetor aqui, ó, da Nivell Luminum 630, que é excelente. Tem essa máscara aqui de cabelo, da Stephen Knowles, que também é ótimo. Enfim, tem... Por isso que eu tô te falando, gente, tem produtos de vários preços, várias categorias, e não dá pra gente ficar comparando tudo. Mas, o que eu tô falando aqui pra você, é que por ser um produto de 15 reais, eu acho que o custo-benefício dele é excelente. Se você não esperar grandes transformações na sua pele. Entendeu? Porque aqui a gente fala a verdade, a gente trabalha com a verdade pra você ficar com a expectativa real do produto. Agora, conforto, acabamento e cheirinho gostoso, isso eles entregam. E outro produto que tem um acabamento incrível é esse sabonete aqui, ó, da Biore. Gente, ele custa 45,90, só que é aquele espuma asiático, que você só um pouquinho, você passa na mão e rende super. Então, isso daqui dura meses, é uma ótima dica, e tem vídeo comparativo das quatro versões dele aqui no canal, vou deixar aqui no card e no final do vídeo pra você assistir também. E pra você ter certeza do acabamento, eu vou espalhar na mão agora os quatro. Então, vamos começar pelo de melancia. Nossa, gente, o cheiro, assim, não dá pra acreditar, ó. É totalmente transparente, tá vendo? E aí, eu vou passar aqui, no começo, tá? Então, transparente, não tem muito segredo. Melancia. Agora, esse daqui, que é o de Kiwi, que é o gel creme, ele já é um pouquinho mais denso, mas não chega a ser tão denso quanto um creme tradicional, olha lá. É branco, mas, rapidamente, quando você aplica aqui, ele também fica transparente. Só que tá vendo que no comecinho ali, ele ainda tá branco, né? Diferente do de melancia, que já ficou transparente de cara. Então, aí, ele vai ficando mais grossinho. É isso que eu tô tentando explicar. Agora, vamos pra versão de pêssego, que já é um creme. Ele não é nem gel, nem gel creme. Esse daqui já é um creme. Só que é um creme mais leve, na minha opinião. Então, ele já demora um pouco pra ficar transparente, ó. Ele já é mais pesadinho, assim, você já sente quando tira, que ele não escorre tão fácil aqui do dedo. E na mão, vamos lá, vou aplicar aqui, ó, no meio. Ó, ainda assim ele fica transparente, mas olha a bordinha lá no começo, como ainda tá branca. E você entende que ele é um pouco mais hidratante. Olha como eu faço tudo mastigadinho, explicatinho pra você. Aproveita e deixa o like aí, manda esse vídeo pra alguém que vai gostar dessa novidade também, que dessa forma você ajuda esse canal a crescer. Por último, vamos pra versão mais hidratante e nutritiva, que é a versão de coco, que pra mim, ele junto com o de melancia, são os mais cheirosos. Ó, esse daqui já tem uma, ó, esse daqui já tem uma cara mais de, de creme tradicional, né? E vou passar ele aqui no cantinho, ó. Vamos lá. Ó. E ele já fica mais branco. Então, vamos lá. Aqui o de coco, aqui o de pêssego, aqui o de kiwi, e aqui o de melancia. Agora sim, você entendeu a diferença da textura dos quatro, porque eu acho que na hora de escolher pra você comprar, o mais importante nesse caso aqui é escolher qual cheirinho te agrada mais e qual acabamento que você gosta mais. Se você gosta do acabamento mais pesadinho ou mais leve. O mais leve é mais confortável. Essa é a vantagem. Desvantagem é que eu acho que a hidratação não fica. Seu rosto não fica tanto tempo com a pele hidratada. É uma hidratação que não é tão prolongada na minha experiência de uso com esses produtos, pelo menos. Esse de coco, por outro lado, ele já é uma hidratação que, pra quem tem a pele muito oleosa, pode ficar um pouco mais pesado. Por outro lado, é uma hidratação que fica muito tempo hidratada a pele do rosto, tá? Então, de acordo com o seu estilo aí, com o seu estilo de pele e com a sua preferência de acabamento, você escolhe qual dos quatro. Deixa aí pra mim no comentário qual dos quatro você tá mais curioso pra testar e usar, qual dos quatro você quer comprar baseado em, sei lá, no cheiro ou no acabamento que você viu aqui. E se esse vídeo te ajudou, gente, comenta, curte, compartilha pra me dar aquela força, porque aqui a gente faz o conteúdo com carinho, com capricho, especialmente pra você. Então, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Me segue em todas as redes sociais, é tudo arroba Gustavo Saber. Muito obrigado você que assistiu até aqui, um abraço bem hidratado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho